Oi gente, tudo bem com vocês? Eu, Ariane Fonseca, vim aqui te fazer um convite. Quero te convidar pra ficar aqui com a gente na Rede Caxias. Todos os dias tem temperando papo, todos os dias tem entrevistas, tem culinárias pra você, tá? E eu quero muito que você fique comigo aqui todos os dias. Rede Caxias, obrigada pela oportunidade. Um grande beijo pra vocês, todos do Rio de Janeiro. Amo muito vocês, amo o carinho de vocês também. E siga lá nas redes sociais, arroba arianefonsecaoficial, que aí você pode entrar ao vivo através das lives, aqui durante o programa também. Rede Caxias, pro mundo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí